Arte Fácil Oi crianças, vocês não amam comer picolés? Vamos aprender a desenhar e pintar um picolé. Nós iremos começar desenhando um retângulo. E depois desenhe um retângulo melhor debaixo do picolé. Ótimo! Agora desenhe um coração fofo no meio do picolé. Bem desta forma. Faça linhas pelo picolé. Não passe por cima do coração. Desta forma. Já está ficando bom, não é mesmo? Vamos contorná-lo. Sim, continue levemente. Desenhe alguns corações. Porque é para demonstrar o quanto amamos picolés. É hora de colorir. Vamos começar com o vermelho. Agora o laranja. Amarelo. Amarelo. Continue pintando. Você está indo bem. Uma cor verde bonita. Próximo, cor azul. Um lindo azul. Agora o azul escuro. E por último, violeta. Nós iremos pintar o palito de laranja. A cor rosa para o coração ficará ótimo. Você não acha? Vamos usar o rosa para os outros corações também. Nós estamos quase terminando, crianças. Aqui está o picolé. Delicioso e refrescante também. Para ver mais, se inscreva no canal. Arte Fácil!